Pra você que essa semana seja incrivelmente... Ai, Nagasword, mano. Puta que pariu, cara. Caralho, bravo. Peguei Nagasword, cara. Nagasword é top, mano. Caralho, foi bom os bônus. É 44 de ice. Cara, tô rico, galera. Nossa, tô rico pra caralho. Tô rico, mano. Holy crap. Chupa aí quem botou conta nos pontos, caralho. Chupa! Holy crap. Nossa, velho. Não acredito, mano. Caralho, Nagasword, molecada. Bravo, bravo, bravo. É caro pra pôr isso aqui, irmão.